O pensamento agora tem trilha sonora, agora tem trilha sonora, está no ar. Áudio Blog, um programa que fala de cultura, cotidiano, notícias, entretenimento. Áudio Blog, com Ana Paula Peixe, Rejane Gambim, Vanessa Anchieta, Letícia Peters. Áudio Blog, Áudio Blog. Já estamos ao vivo, você pode nos assistir pelo site da Mais FM, www.mais.fm, ok? Você acessa o site da Mais FM e assiste a gente ao vivo nas câmeras do estúdio aqui da Mais FM. Estamos começando Áudio Blog e estamos ao vivo também no MSN, entrando no MSN, Áudio Blog, maisfm, arroba hotmail.com. Vamos falar sobre curiosidades da Bíblia. Os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, teriam sido escritos pelo profeta Moisés, por volta de 1.200 anos antes de Cristo, Ana. É verdade, Ana? Mais ou menos isso. O Pentateuco são os cinco primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, basicamente, esses livros descrevem o começo de tudo, a criação, a origem do universo e a criação do homem, enfim. A partir de Moisés a ser pregado, apregoado e contado de forma oral, verbal, na cultura judaica, desde a saída do povo hebreu do Egito. Isso se perpetua até o reinado de Salomão. Hoje que eu entendi, hoje eu entendi isso. Isso é tradição oral, vai sendo falado de pai pra filho. O comentário de que os cinco livros foram escritos por Moisés, foram escritos por Moisés. E hoje a Ana me diz que eles não foram escritos por Moisés. É, provavelmente, o que nós temos hoje de conhecimento é que isso provavelmente foi passado de forma oral. E aí no reinado de Salomão isso foi escrito e compilado no formato que nós conhecemos hoje como Pentateuco, os cinco primeiros livros. Que os judeus, tradicionalmente ortodoxos, chamam de Torá, que é a compilação desses livros das leis. Então o que acontece? A Gênesis traz a questão do começo e das primeiras civilizações que tiveram uma relação com Deus. Depois nós temos o Êxodo, que é a saída do povo hebreu do Egito. Porque o povo acabou sendo educado e criado dentro do Egito, no sentido escravizado no Egito, depois que José foi morar no Egito. E José era lá bisneto ou trisneto de Abraão, enfim, era da geração de Abraão. Antes disso teve Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois José. E aí eles ficam no Egito durante algum tempo. E aí eles são escravizados porque eles são numerosos. Os homens hebreus são fortes, eles trabalham em construções pesadas. E o faraó, por ter medo de ser subjugado por esse povo, subjuga esse povo primeiro, transformando-os em escravos. E eles ficam muitos anos, cerca de 600 anos aproximadamente, ou 400 anos aproximadamente, no Egito. E é onde Deus levanta Moisés. Quando Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, ali começa uma nova história que é o Êxodo. E é daí que parte o livro de Êxodo, que é a contação dessa história. Essa história dessa libertação e dessa saga deste povo que passa pelo deserto, tem o encontro com Deus. E daí tem o Sinai, onde Moisés recebe as tábuas dos Dez Mandamentos. E é aí que vem o livro de Levítico, Deuteronômio, que são livros de leis. Porque o que que esses livros, quando você vai ler esses livros, por que que as pessoas têm dificuldade de ler Levítico e Deuteronômio? Levítico vem de Levi, a tribo de Levi era uma tribo sacerdotal. Porque de todas as tribos que saíram do Egito, temos lá Efraim, Manassés, Judá, várias tribos, são 12 tribos. Dentre elas, uma delas chama-se Levi, que é da tribo da casa de Levi. E isso, da casa de Levi saem os sacerdotes. E os sacerdotes são uma tribo especial, por quê? Porque todas as tribos, quando chegam em Canaã, recebem a divisão da terra. A terra é toda dividida em várias escrituras, e cada uma das 11 tribos tem direito a um espaço daquela terra. E Deus diz que a tribo de Levi não vai receber terra nenhuma. Porque ela vai viver pela fé, dependendo somente de Deus, sem ter nada de ninguém. E aí, a Regina Gaminha está aqui conosco. E então, o que que acontece? Por isso tem o livro de Levítico, que é uma rememoração, uma relembrança da lei. Então, você recebe Deuteronômio, que é o decálogo e toda a estrutura da lei. E aí, você recebe também Levítico. Então, Gênesis, Exo, Levítico, Números e Deuteronômio. Números, por quê? Porque é a contagem do número das tribos de Israel, de toda a estrutura de Israel. E é assim, mais ou menos, que começa o Pentateuco, que é assim que começam os primeiros livros da Bíblia. Então, mas hoje nós temos um conhecimento interessante. De fato, o primeiro livro escrito, provavelmente não foi nem Gênesis, nem Exo, nem Levítico. Provavelmente, o primeiro escrito mesmo foi Jó, a história de Jó. Vamos fazer uma pergunta pessoal do MSN, pra ver quem sabe. Quantos livros a Bíblia tem? Opa! Hoje nós temos dois modelos de Bíblia. Nós temos dois modelos de Bíblia no mercado. A Bíblia Católica, que tem um número de livros, e a Bíblia Evangélica, que tem um número de livros. São dois números diferentes. A Bíblia Evangélica tem seis livros a menos que a Bíblia Católica. Outra resposta, da Cláudia. A Cláudia acertou também? Pode falar. Acertou também? Ah, então tá bom. Quantos livros tem a Bíblia? 66. 66, muito bem, são 66. A Bíblia Católica tem 72. A Bíblia tem as suas comprovações arqueológicas, a ciência já descobriu muitos dos fatos bíblicos que realmente aconteceram. E a Bíblia tem as suas estruturas de gênero literário, né? Então você tem a literatura poética, que é a Cantares de Salomão, que é uma literatura fantástica. Você tem o texto, que é o texto sapiencial, que são os livros de sabedoria, que é o Eclesiástico, o Provérbios. Você tem os salmos, que são orações e louvores dirigidos a Deus, que tem a sua estrutura própria, né? Quem escreveu os salmos, Ana? Cara, Davi escreveu alguns, Moisés escreveu alguns, Assaf, que era um levita, escreveu alguns. Mas a grande parte dos salmos foi escrito por Davi. Existe um aspecto que é o aspecto ortodoxo, clássico e racional. Para os teólogos, toda essa estrutura histórica, ela precisa da fé para ter base. Ela aconteceu, existem comprovações históricas, científicas e antropológicas que realmente comprovam que muito do que está escrito na Bíblia aconteceu de fato. Foram encontrados vestígios, restos de objetos, históricos, relatos, textos de vários povos da época antiga que comprovam que realmente aquilo aconteceu. Até matematicamente ela já foi comprovada. Matematicamente existem comprovações, porque ela tem uma métrica exata, o que é fantástico na Bíblia. Não existe contradições. Fantástico. Por exemplo, Gênesis, os versos, alguns versos dão exatamente o número 7, que é o número perfeito de Deus. Porque é no sétimo dia que Deus descansou de tudo que ele fez e a gente tem, a Bíblia tem uma interpretação de que o número 6 é o número do homem, que é o número da incompletude e o número 7 é o número de Deus, porque é o número da completude, que é quando ele fez os dias, ele fez toda a terra, a criação durante 6 dias e descansou no sétimo. Ou seja, nós só somos completos quando nós descansamos. Olha que coisa fantástica. E a Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. E a Bíblia diz que as coisas não são pra quem quer ou pra quem corre, mas pra quem Deus quer usar a sua misericórdia, pra quem descansa em Deus. Mas Deus quer revelar a todos, mas pra chegar ao conhecimento tem que ter a revelação do Espírito Santo, tem que ter a mente transformada pra enxergar o que tá escrito e tem que ter muita humildade na presença de Deus. O arrogante não vai entender a Bíblia porque a Bíblia foi... Jesus disse, pai eu te louvo porque tu escreveste e revelaste, tu revelaste essas coisas pra aqueles que são humildes e escondesse dos sábios. Quem são os sábios que Jesus tá falando? São os arrogantes que se acham sábios. Trechos, Deus é chamado de Yavé, traduzindo em português pra Javé ou Jeová. E é um tratamento informal, como se o autor fosse íntimo de Deus. Isso, Yavé. Isso, em outros pontos o Todo-Poderoso é chamado de Elohim, que é um título respeitoso e distante. Por isso que eu digo, respeitoso, plural, majestático. É como você trata um rei ou uma rainha. Por isso Elohim é plural, majestático, feminino, né? E Elohim quer dizer aquele que é sobre todas as coisas, o soberano. Aquele que é absoluto. Elohim é um plural, majestático, feminino. Olha que fantástico. E Yawé, qual é a questão do Yawé aqui? Que é o Javé. As letras são Y, H e W. Pronuncia Y, H e W pra mim. Tem um cara chamado Rob Bell. Rob Bell. Rob Bell. R-O-B-E-L-L. Rob Bell. Incrível. Ele é o cara pra mim, ele é um dos grandes caras hoje. Eu ouço o Rob Bell e o Caio Fábio, basicamente, assim, de teólogos. O Rob Bell Internacional e o Caio Fábio Brasileiro. Ele fala que o nome de Deus são letras que não tem como pronunciar, porque o nome de Deus é impronunciável. E é parecido com o sopro da respiração humana. Pneumatologia é a teologia do espírito. Porque o espírito é como o vento, você sente, mas não vê. Então, a vida, a Bíblia diz que Deus soprou o hálito, o sopro de vida dele dentro do homem. O homem se tornou uma alma vivente. Então, o nome de Deus é aquele que dá a vida. É o Iar. É ar, é vida, é sopro, é espírito. Por isso, o nome de Deus é impronunciável. Então, o que acontece? A tentativa de dizer Deus, ou a tentativa de dizer Javé, ou a tentativa de dizer Elohim, é uma tentativa… De dar nome. De dar um nome a algo tão fantástico, maravilhoso, gigantesco, que não tem como a nossa mente abarcar. E a palavra Deus? Vem de Teos, né? Porque ele traduz Elohim… Vem de Deidade. É, ele sabe. Deidade. Deus, Teos. Uma entidade. Alguém espiritual. É disso. O evangelho é um tipo de narrativa religiosa contando os milagres, os ensinamentos e a vida do Messias. Exatamente. E temos as cartas dos apóstolos e a literatura apocalíptica. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, em muitos lugares também, frisa uma coisa muito importante na Bíblia, que muita gente não prega porque não dá dinheiro, não vende CD e nem vende nada, né? Que é a questão da justiça e da justiça na causa das viúvas e dos órfãos. O apóstolo Tiago diz que a verdadeira religião é amar a Deus, ao próximo, servir a viúva, o pobre e o órfão, não esquecer deles nas suas necessidades e não se corromper com as coisas desse mundo. Jesus disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Disso depende de toda a lei e os profetas. E no Antigo Testamento você vê Deus o tempo todo relembrando o povo com relação à justiça e não esquecer da causa da viúva, dos pobres e dos órfãos, porque às vezes são as pessoas que não têm oportunidade, não têm voz nem têm vez. E Deus é um Deus que dá voz e vez a essas pessoas. E Deus fala que todos os governantes que são injustos e corrompidos vão se ver com ele. Então, de fato, essa é a mensagem central da Bíblia e ponto final. Quero agradecer aqui os twitters que eu recebi da Carol Burgwinter, que falou pra gente fazer, vou repassar aqui pra nossa produção do Audioblog, ela disse que tem a sugestão de levar os jovens empresários da CIS no Audioblog, porque eles têm projetos fantásticos que envolvem a sociedade. E quero também mandar um beijo pra Carol Catone, que ouviu o Gota de Pensamento e curtiu, e o Neander da Fixara, nossa banda João em Vilência aí, super gospel, tá em casa ouvindo o Audioblog e elogiou a gente dizendo que tava legal o Audioblog, muito bom. Um beijo a todos, obrigada pela audiência. Vocês vão ficar agora com o Leandro Schmidt com as últimas informações no Radar Trânsito. O Audioblog volta amanhã. Mais algum recado, Vanessa Anchieta, do nosso MSN Audioblog, mais FM, arroba hotmail.com. Não, o pessoal tá mandando beijo só. O Ozeias tá dizendo que o menor, ele tá falando do Salmo, né, que a Dani perguntou, o menor é 117 e o maior é o 119. E a Ozeias, um beijo, o Neander também, ele tá aqui participando com a gente, a Deinha também, e é isso. O Paulo Cruz também participou bastante, eu queria mandar um beijo pra todos eles. Beijo a todos. Até amanhã, galera. Valeu, até amanhã, espero que esses conhecimentos bíblicos possam ter acrescentado aí pra vida de todo mundo. Até mais, tchau. Tchau. Você ouviu. DJ Yaman, Audioblog.